Olá povo brasileiro, olá colecionadores de disco de vinil, eu agora vou mostrar outra parte da minha coleção que são os Rocks Nacional, disco de Rock Nacional Azimuth Original da época do lançamento, 1975, gravadora som livre Barão Vermelho ao vivo no Rock in Rio, 1985 com Cazuza, quando Cazuza ainda era vocalista do Barão Vermelho Biquíni Cavadão Biquíni Cavadão Caceta e planeta, preto com buraco no meio É sério, o nome desse disco é preto com buraco no meio Preto com buraco no meio Capital inicial e independência Cazuza Burguesia Album duplo Esse disco foi gravado dentro do hospital Quando Cazuza estava no hospital E tem a foto da mão do Cazuza segurando um cigarro no rótulo Cazuza 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 Deodato, Eumir Deodato, esse disco aqui é ótimo, ele é rock instrumental, uma guitarra, ele toca muito bem guitarra, faz muito sucesso fora do Brasil, dentro do Brasil poucas pessoas conhecem esse disco, eu tenho esse disco no meu canal, eu coloquei a gravação dele no meu canal e quem assiste mais é lá dos Estados Unidos, o povo americano gosta muito desse disco, é um guitarrista brasileiro, Eumir Deodato. Inimigos, não, João Penca e seus miquinhos amestrados, João Penca e seus miquinhos amestrados, aqui de abelhos, abóbora selvagem, primeiro disco da carreira deles, tem a música Seu Espião, nada tanto assim, Alice não me escreva aquela carta de amor, hoje eu não vou, fixação, como eu quero, ele quer me conquistar, por que não eu, homem com uma missão e pintura íntima, sucesso até hoje, gravadora, eléctrica, e original da época do lançamento, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, Léo Jaime, disco promo, música só, promo, single, a mesma música dos dois lados, só, Léo Jaime, isso aqui era promo original da época de 1985, Lobão, primeiro disco do Lobão, Lobão, isso aqui foi o primeiro disco lançado pelo Lobão, 1982, o original da época, Leijão Urbana, que país é este? Com uma etiqueta dizendo que é proibido tocar as músicas, Lúlio Santos, Fala-Oeste, Caboclo e Conexão Amazônica, na época que ainda existia censura. Lulu Santos, Toda Forma de Amor Essa capa aqui Foi proibida Esse disco foi recolhido Isso virou uma raridade Quem tem essa capa De disco aqui A Barbie e o Ken na capa Isso virou uma raridade Porque na época existia censura ainda E quando os militares viram essa capa Nas lojas Mandaram recolher Porque insinuava uma relação sexual Mesmo com bonecos Aqui a capa de trás também tem Quatro fotos dos bonecos Barbie e Ken Em posições eróticas Mutantes 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 Esse aqui é original da época também Disco mono 1968 Nessa época aqui existia duas qualidades de gravação Mono e estéreo Para a juventude que não sabe a diferença Eu explico Gravação mono É um canal só de música O estéreo são dois canais de música Aí o canal O disco estéreo Tem instrumentos que só tocam do lado direito Tem instrumentos que só tocam do lado esquerdo Quando você põe o fone de ouvido Dá para sentir essa diferença Nas caixas de som Nas caixas de som Quando é som que tem caixa Tem que afastar as caixas Botar as duas caixas longe Uma da outra Para dar o efeito do estéreo Aí você vai perceber Determinados instrumentos só no lado direito E determinados instrumentos só do lado esquerdo Esse é o estéreo O mono não tem essa divisão É tudo misturado numa caixa só E quando o disco mono toca no aparelho estéreo Sai a mesma coisa nas duas caixas Nenhum de nós O disco cardume Com a música astronauta de mármore Novos baianos Acabou o chorare Com encarte E o disco é original da época 1972 Gravadora som livre Fleb Rude Nunca fomos tão brasileiros Pepeu Gomes Pepeu Gomes Tem a música É pedra não é gente ainda Tem o encarte Encaarte não É a segunda capa A capa interna Aí na capa interna Que guarda o disco Outro do Pepeu Gomes O disco Rá Esse tem um pôster Esse tem um pôster Aí Pra quem não sabe O Pepeu Gomes É luthier Ele fabrica Violão E guitarra Esta guitarra Foi ele quem desenhou Ele quem inventou Esse formato de guitarra Então por isso Que ele colocou Essa guitarra No disco dele Os paralamas do sucesso Bora Bora Os paralamas do sucesso O passo do Lui E Os Paralamas do Sucesso, Selvagem, com a música Alagados e a Novidade. Renato Russo, Stonewall Celebration Concert, álbum duplo, tem dois discos aqui dentro e tem capa interna também, duas capas internas e dois discos. Rock in Rio Nacional, 1985, esse é o Rock in Rio 1, Nacional. RPM ao vivo, Rádio Pirata. RPM, Revoluções por Minuto. Raul Seixas, esse Raul Seixas aqui é o que tem a música O Dia, Que A Terra Parou, tem Maluco Beleza. Eu Quero Mesmo, Sapato 36, ele tem a capa de duas partes, mas é um disco só. Olha essa foto aqui, ela tem uma pintura e uma foto misturada com a pintura. Raul Seixas, esse disco aqui foi o último disco que Raul Seixas lançou na vida seis meses antes de morrer. Ele gravou junto com o Marcelo Nova e era desse disco que ele falava na última entrevista que ele deu para o Jô Soares, no programa do Jô Soares. Raul Seixas, então esse disco aqui tem uma música muito profunda com sentido muito filosófico que se chama Carpinteiro do Universo. Raul Seixas, qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo falando a interpretação da letra dessa música. Mas se eu falar agora, esse vídeo vai ficar enorme, interminável. Então eu vou fazer mais para frente, outro dia, vou falar dessa música aqui, Carpinteiro do Universo. Esse aqui é o disco do Raul Seixas. Esse aqui é o disco do Raul Seixas. Maluco Beleza, esse é a coletânea da Som Livre com as melhores músicas do Raul Seixas. Rita Lee. Esse Rita Lee aqui parece que está manchado, parece que está velho, mas é só a aparência. A capa é fabricada com esse visual de envelhecido, mas o disco não está velho. O disco está novinho, a capa está novinha, mas o visual parece velho. O disco está novinha, mas o disco está novinha, mas o disco está novinha. Rita Lee Tutti Frutti. Capa dupla, mas é um disco só. Original da época, Som Livre, 1975. A música que eu gosto muito desse disco aqui é Ovelha Negra. Essa Ovelha Negra é ótima. Essa da Rita Lee também. 1979, original da época. Rita Lee Babilônia. 1978. Esse disco aqui tem a minha idade. Foi no ano que eu nasci, 1978. 1888. ушarmelho. 2888. LETEF. 178. 13 8. Vamos lá.